Ainda sinto o cheiro bom Terra molhada já secou mas ainda cheira Menino grita pendurado na porteira O pai já vem trazendo o gado pra trancar Ainda sinto o cheiro bom Do fumaceiro, do fogão, da laranjeira Onde juntava a molecada da ribeira Pra ver o sol descer do céu, pra descansar É como o cheiro de paixão a me envolver o coração É como o cheiro de amor É como o verso ponteado, como o sol alaranjado Que insiste em não se pôr É como o caso de caboclo É como a sala de reboco Que o poeta cantou É como o cheiro da morena Linda flor de açucena Que meu peito cochilou É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Andar comigo desde os tempos de menino Acompanha o meu destino E me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Andar comigo desde os tempos de menino Acompanha o meu destino E me faz tão feliz assim Ainda sinto o cheiro bom Terra molhada já secou mas ainda cheira Menino grita pendurado na porteira O pai já vem trazendo o gado pra trancar Ainda sinto o cheiro bom Do fumaceiro, do fogão, da laranjeira Onde juntava a molecada da ribeira Pra ver o sol descer do céu Pra descansar É como o cheiro de paixão a me envolver O coração é como o cheiro de amor É como o verso ponteado Como o sol alaranjado Que insiste e não se pôr É como casa de caboclo É como a sala de reboco Que o poeta cantou É como o cheiro da morena Linda flor de açucena Que meu peito cochilou É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Andar comigo desde os tempos de menino Acompanha o meu destino E me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Andar comigo desde os tempos de menino Acompanha o meu destino E me faz tão feliz assim Acompanha o meu destino 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 A CIDADE NO BRASIL